Meus alunos queridos, amados e favoritos. Olha, tinha aparecido novamente aqui para dar início a mais uma aula de geografia. Nós estamos na aula 14. Na aula 14. E vamos revisar o que foi visto na aula anterior. O que precisamos para a construção de uma casa? Vamos pensar o que a gente vai precisar? Várias coisas, né? A gente precisa de tanta coisa, né, gente? É, você pensa que a casa vai estar prontinha lá? Não, mas antes... Só para você morar? Não, mas antes ela passou por um processo. Foi o processo de construção. Nesse processo foram utilizadas várias coisas. Olha o arquiteto aqui, arquitetando tudo o que vai precisar para a construção da nossa casa. Isso mesmo, materiais de construção. Vamos precisar bastante desses materiais. Vamos conhecer um pouco sobre eles. Vou precisar da areia. Isso mesmo, a areia para construir a minha casa. Vou precisar também da madeira. A areia vai servir para cimentar as paredes, ou cimentar o chão, rebocar as paredes, né, fazer alguns acabamentos que vai ser preciso. Por isso ela é essencial. A madeira, ela vai nos servir para o teto, né, que é o caiba, a ripa. São vários tipos de madeira que vai ser utilizado no teto da nossa casa, na construção da nossa casa. Vamos precisar também de tijolos. É sim, olha aí o cara dizendo, ó. Isso mesmo, legal. Vamos precisar de pedras. É, pedrinhas que a gente vai misturar com a areia e com o cimento. Isso mesmo, crianças. Vamos precisar de ferramentas. Vários tipos de ferramentas, porque tem muitas. Aqui só são alguns exemplos, né? O rolo para pintura, chave de fenda, o martelo, a colher, né, a chavezinha, um estilete, porque às vezes precisa para cortar alguma coisa, alicate, quita métrica, balde. Então, esses só são alguns, mas tem vários, tem mais, viu? Vamos precisar também de cimento. Cimento, isso mesmo. A pá, né? Agora, a gente viu o material que seria utilizado para a construção da nossa casa. Agora, nós vamos ver as partes da casa e os objetos que ficam nas partes da casa, tá bom? No banheiro. Aqui é o banheiro. O que fica lá no banheiro, os objetos do banheiro? Tem um aparelho sanitário, né? Tem a pia, tem chuveiro, tem tapete, tem a descarga, tem o box, né? Que fica separado da parte onde fica o vaso sanitário. Às vezes tem banheiro que tem os balcãozinhos, tem outros que tem prateleiras. Vai depender muito do banheiro. Na cozinha. O que temos na cozinha? Temos fogão, bujão de gás, temos panela, armário, pia, né? Balcão, mesa, cadeira. Tem vários utensílios. Vamos ver outro cômodo da casa. A área de serviço. Na área de serviço, nós temos objetos que são máquina de lavar, tanquinho, pia, tem armário, tem sabão, vassoura, rodo, pá. Outra coisa a mais, vamos lembrando aí. Tem que vocês veem que tem os ingredientes, material de limpeza, né? Pano de chão, esponja. Tem cestos. Agora, vamos para o outro cômodo da casa. O nosso quarto. O que tem no quarto? Tem cama, guarda-roupa, cômoda, ventilador, tapete, estantes. Tem quarto que tem computador, tem uma cadeirinha, tem televisão, tem peluças, tem abajur, tem quarto que tem som também, tem costina. Depende muito do quarto, né? Outro cômodo da casa, a sala. O que temos na sala? Temos sofá, almofadas, rack, televisão, aparelho de som, tem cortinas, tem mesinha de centro. O que mais? Às vezes tem tapete. Vamos lembrando aí o que a gente tem. Tem utensílios que ficam nos racks. E muito mais, né? Depende muito da casa da pessoa. Outro cômodo da casa é a garagem. Na garagem temos o carro, às vezes a moto, bicicleta, né? Tem armáriozinho para guardar alguns, algumas ferramentas, algumas coisas que a gente utiliza para guardar nos armários, né? Que a gente guarda lá na garagem que vai ser preciso, como mangueira, para lavar o carro, né? Balde. Às vezes tem tanto na área de serviço como na garagem. Tem garagem que não tem, só fica espaço para o carro. Mas tem umas que já tem outras coisas. Então, a gente revisou o material de construção de uma casa, né? Os cômodos da casa e os objetos que se encontram nos cômodos da casa. Revisamos também alguns profissionais que trabalham nas partes, como eletricista, que a gente viu nas aulas anteriores, mas a tia está revisando aqui, falando para vocês. Eletricista, tem um encanador, tem um arquiteto, tem um pedreiro, tem um encanador. Já falei? Mas agora vamos deixar de conversinha e vamos pegar o nosso CD e responder tudo com capricho para tirar, ó, 10, viu? Caprichando bastante na letra, tá bom? Um grande beijo e até mais. Logo, logo estarei aqui novamente com vocês, tá bom? Tchau! Tchau! Tia Aparecida está morrendo de saudade de vocês. É sim! Doida para dar aquele acolhão em vocês. Mas vou mandar só o meu beijo para vocês. Segurem! Bye! Tchau! Tchau! Tchau.